O funkeiro MCJP, ele critica as lives sertaneja, rapaz! E aí, será que é guerra sertanejo versus funk? Entenda, gira a vinheta! Aô, tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Rapaz, vai deixando o dedo no like aí, ó, porque é a terceira guerra mundial aí, podemos dizer, rapaz? Não, a gente quer só paz, mas parece que tem gente que tá focando em outro lado, né? A gente tá tentando ajudar as pessoas, mas o foco tá aí na curva. Exatamente, então já deixa o dedo no like, vamos bater aí 5 mil likes. Eu sei que vocês estão gostando da sequência de conteúdo diário aqui, você sabe que é vídeo diário nesse canal. E se inscreve no canal, vamos bater 500 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa massa por lá. Nossa, esses dias vão bater 350 mil inscritos, já tá batendo 500 e estão muito rápidos. Meu Deus! Eu não tô conseguindo acompanhar. Bom, galera, o MC JP é um funkeiro, inclusive ele ficou muito conhecido pela série... Sintonia do Netflix, gente. Ele foi o principal, né, o protagonista dessa série. Qual era o protagonista, o nome dele lá? Era o MC Dom, né, do Sintonia. Eu gostei muito dessa série. Depois disso, o JP fechou o contrato com a Godzilla e tá lançando aí vários hits do mundo do funk. Que nem podemos dizer que ele é um dos principais aí do funk, né? Exatamente. E agora, ele não é muito envolvido em polêmicas, teve um negocinho aqui, outro ali, mas agora ele resolveu se posicionar contra certas coisas que são faladas dentro da live do sertanejo, né? A gente sabe que tá tendo muita live de sertanejo, eu tava só esperando alguém da música criticar. Mas eu pensei que ia ser do MPB primeiro, não sabia. É engraçado que o MPB vai começar a fazer aí que eu vi, né? Eu acho engraçado, o povo critica o sertanejo. Mas o sertanejo é pioneiro, meu filho. Ele tá fazendo desse momento o momento certo pra arrecadar dinheiro e também chegar na casa de todo mundo, né? Dá um entretenimento. Então, galera, o MC JP postou nos seus stories, inclusive o Antônio, cantor Antônio, da dupla Antônio e Gabriel, respondeu depois. O JP colocou assim, engraçado que o tanto de palavrão e putaria que os sertanejos falaram nas suas lives, que se fosse live de funk e putaria, era uma chuva de hipocrisia. Só estou aguardando a live do cabaré, kkkkk, porque segundo ele o cabaré fala muito besteira, isso é verdade. O Leonardo e o Eduardo Costa, eles já tem um histórico de fazer muitas piadas sobre sexo, né? Isso é uma coisa assim, já a característica deles. E o que o JP quis dizer com essa mensagem? Que o funk tem também muitas mensagens imorais, né? A gente sabe, por exemplo, tem funk que fala, ah, vai, senta. Você acha que é o quê, né, gente? É sobre sexo. Embebeda ela e depois faz não sei o quê, enfim. É, o Miller já está indo para o mais pesadão. Mas aconteceu a live do Gustavo Lima, o Gustavo Lima fez algumas piadas sobre isso e tal. Eu acho que ele acompanhou e falou, nossa, se fosse funk que estivesse cantando ali, todo mundo ia estar tacando pedra. Mas como é sertanejo, ninguém fala nada. Ele está chamando o público de hipócrita. É, turma, eu concordo também que ele não quis criticar o sertanejo. Porém, eu acho que a crítica dele foi para a sociedade que gosta das piadas do Gustavo Lima e odeia, repugna, né, as músicas de funk. Então, dá a César o que é de César. A gente tem que ser honesto aqui, não é porque a gente é um canal sertanejo que a gente vai meter o pau também, não é verdade? É, a gente tem que saber fazer a interpretação de texto, pessoal. Quando um artista se posiciona assim, a gente tem que saber. Ah, e é lógico que tem muito, a maioria dos funks que tem por aí é de putaria, é de incitar sexo aí. A gente tem que falar certo. Porém, nessa situação, o JP, inclusive, que nas músicas do JP não tem putaria, isso é legal de dizer. É, se tem uma coisa bem light, bem leve. Enfim, agora vamos para a treta aí da do Antony e Gabriel. E aí, o Antony foi lá e abriu o debate, meu filho. Porque o Antony, você sabe que ele representa o sertanejo no Instagram, porque ele é um cara icônico no Instagram ali, sempre com o chapéu dele. Então, ele chamou para chincha o JP. Exatamente. Ele postou no seu Instagram e falou, e esses funkeiros criticando os sertanejos? Aí o JP foi e rebateu, rapaz. Porque, na visão do JP, na visão do Antony, ele... O JP estava criticando os sertanejos, as piadas nas lives sertanejas. E também ele esqueceu de falar das arrecadações, só focou nisso. Então, aí o JP respondeu, opa, meu amigo, primeiramente, Deus te abençoe, em momento nenhum critiquei o sertanejo, gente. É o que a gente falou aqui. Apenas disse que, às vezes, o funk sofre preconceito. Tá faltando português aí também, né, o JP? E bom, sobre doações, eu fiz a minha e ainda faço muitas, amigo. A última que fiz foi para a favela do Jaguaré, que pegou fogo recentemente e fiz uma campanha para ajudar os moradores. Então, aproveitando, que tal arrecadarmos mais coisas juntos? Podemos fazer uma campanha, eu e você, amigo. Sou esse funkeiro que você citou, mas sou humano assim como você. E aqui o Antony editou esse título aqui, viu, Antony? Você meteu o pau no cara aqui, velho. Ele falou, olha, editou esse título. Ele falou quem é, no primeiro print que a gente tinha, ele falou assim, quem é esse funkeiro na fila do bar? E aí o Antony respondeu aí a resposta do JP. E aí o Antony responde, a minha indignação foi em virtude de pessoas preferirem criticar do que divulgar as toneladas de alimentos que os sertanejos estão arrecadando. O que vale é ressaltar que o sertanejo se uniu, sim, para fazer a diferença em tempos tão difíceis. Faz daí a sua colaboração, irmão. Ajuda a levantar mais doações, mais toneladas de alimentos e itens básicos de higiene e prevenção do coronavírus, como a gente está fazendo. Quem se perde na fila da crítica está perdendo tempo. Na linha de frente só entra quem está ajudando de fato. Segue a linha dos fatos e não se perde na curva. Aproveite que os holofotes estão voltados para você para fazer o bem e enalteça quem está também fazendo. Um abraço. Eita Maria. E depois o JP fez a réplica, né? Mas ele também pegou leve na réplica. Tem muita resposta aqui, rapaz. É, ele falou. Na verdade ele tentou amaciar tudo. Falou que ele junto com a empresa Condizilla, que é a maior empresa de funk do Brasil, estaria fazendo algumas doações de alimentos nas comunidades. Porque o funk tem força nas comunidades. Então nada mais justo do que ele se empenhar em ajudar as pessoas da comunidade. Pessoal, então assim, eu entendo o posicionamento do JP. A gente como sertanejo, a gente tem que entender as pessoas do outro lado, tá? Não é porque a gente é sertanejo de que, nossa, vou morrer, matar e morrer pelo sertanejo. Calma. Ele tem um posicionamento que dá para entender. Realmente a gente é de São Paulo, a gente sabe que os funk ainda sofrem muito preconceito. Melhorou muito, porque está tomando o Brasil. Ah, está no bem, né? É, tem motivo, mas nem todos. Nem todos. Existem funk legais e dá para escutar uma boa. Que é o caso do JP. Mas o momento que o JP se posicionou com isso é errado. Porque esse não é o foco, sabe? Não é o momento. É a mesma coisa. Ah, eu não apoio bebida alcoólica porque eu já sofri isso, já sofri aquilo. E aí eu vou criticar o Gustavo Lima, o Bruno, do Bruno e Marrone, porque eles estão bebendo na live. Não é isso que você tem que focar no momento. Você tem que ver uma coisa muito maior, que é o bem que esses caras estão fazendo para pessoas que precisam. Eles estão arrecadando para a gente que está passando fome e também tirando pessoas de depressão por conta do entretenimento que ele está levando para a casa das pessoas. Porque se você vai ligar na Globo, na outra, é só reprise. É porque tem pessoas que têm academia em casa, conseguem fazer caminhada na rua, mas tem pessoas que só tem a televisão, só tem um celular. Então é aquilo ali que a pessoa tem para se distrair, para distrair um pouco a mente desse caos que está no nosso país, no nosso mundo. Então eu entendo o posicionamento dele, só que foi feito na hora errada, da maneira errada, sem contexto. Então, JP, você pegou pesado nessa parte. Eu acho que, é claro, a gente tem que medir um pouco nas piadas, às vezes pode atingir certas pessoas. Mas não é esse o foco, não é esse a maior coisa dentro das lives sertaneiras, a maior coisa, as toneladas de alimento. É o que eu falei, entretenimento e tudo mais. E aí, turma, eu quero saber a opinião de vocês. Ó, vai racional nos comentários, não é porque só é funkeiro que está criticando, que a gente vai meter o pau. Até porque a gente gosta de funk também. Também, vai no contexto da situação, né, turma? Então, sejam conscientes, comentem aí, se inscreve no canal. Ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho, amanhã tem vídeo novo, hein? O que vocês esperam da live do Cabaré? Porque o JP está esperando também, né? Eu sou besteira, é isso que a gente quer ver, rapaz, cachaçada. Vai chamar o Leonardo para virar lá um santinho? Um monge. Não dá, o Leonardo é bagaceira. Então é isso, tchau, obrigado. Mas tem vídeo novo, hein? E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.